Estacionamento, você chegou no entorno de estacionamento? Na frente? Não, vou falar agora. Estacionamento... Agora são quatro itens, talvez fique ruim pra falar agora. Você fala na outra lá. Não, fica legal, tá. Então, estacionamento gratuito, mil metros quadrados de loja. Isso. E a garantia dos três anos, já falou. Garantia dos três anos, tá bom. Vamos lá. E chegar cedinho, chegar, vir correndo mesmo, né? Isso aí, porque vai ser uma loucura. Tá bom. Vamos lá, tá pronto? Hã? Respira. Lá. Fala pra lá, meu pai. Vamos? Deixa eu só terminar de montar aqui. Não faz mal, gente. Vai gravando e eles terminam de montar. Esse cara aqui é o Wagner, é o dono da Marinho. Eu sou o dono único. Não, só a família. Com as irmãs. Família. Família. Família é uma beleza, porque olha, fica tudo juntinho. O que esse homem tá fazendo, é assim, não dá. Ele tá inaugurando essa loja da Lapa, que são mil metros quadrados de loja. São três pisos do tamanho desse que você tá vendo. Quer dizer, olha, o que cabe de estofado aqui dentro, pelo amor de Deus, hein? Dá pra passar três dias tranquilamente até você ver todos. E ele tá fazendo um grande saudão. Nada tem defeito. Não tem... Tem algumas peças que são de um monstruário, que o máximo que pode ter é uma sujeirinha, né? É. Mais que isso, não. Não tem significante, né? Tá. Então, olha, uma sala de jantar como essa aqui, você tá fazendo quanto, Wagner? Completo. Três parcelas de R$19,880. Três de R$19,880. Embuia, né? Embuia. A gente tá conversando, aprenda. Gente, aprenda na hora de você comprar coisa de madeira. Tem gente que faz uma mesa como essa, uma sala de jantar igual, em pinos. Sabe pinos, que é aquela madeira horrorosa? Pinta e fala pra você que é magno. Sabia disso? Fala pra você que é embuia. Fala pra você que é... Qual a outra madeira que a gente tá falando? É cédula. Dizem que é madeira de lei. Madeira de lei. E é pinos, meu amor. Quer dizer que em seis meses a mesa vai fazer assim, crack. Então, aqui não tem esse problema. E aprende. Você tem que aprender. Pergunta pra logística de confiança como é que se compra. Esse estofado aqui, ele tá em grogurão. Só esse tecido aqui, só esse tecido, não dá o preço do conjunto. Ou mais? Não dá. Não dá? Se for colocar só o tecido, não dá. Ele tá queimando. Quanto você vai fazer esse 3, 2, 3? 3 de 9.800. 3 de 9.800 cruzeiros. Gente, isso está dado. Esse tecido é um tecido de primeira. E essa mesinha de centro, mais a lateral por? 3 de 1.900. 3 de 1.900. 1.900. 1.900. É um rack como esse? É um rack completo. Cabe tudo. Som embaixo ali. Televisão e tudo. 3 de 3.900. Olha, gente. É o seguinte. Estofado aqui é loucura. Tem estofado que ele tá fazendo por 3 de 7.900. Vem cá, Wagner. Coisas assim de você enlouquecer. Tem estacionamento próprio. Vem cedinho. Ele vai colocar um telão. Nós temos uma ideia pra ele. Ele vai colocar um telão pra você ver o jogo. Você assiste sentado, você já leva o sofá, entendeu? Já inaugura assistindo o jogo. Amanhã, só, das 9h18, rua J. Smith, 320 na Lapa, atrás do mercado da Lapa, o telefone é 835-86-89. Você pensa que acabou? Não acabou. Espera que a gente volte. Tem mais coisa pra te mostrar, porque isso aqui tá inacreditável pra você vir voando. Esperem.